E aí gente, como é que vocês estão? Espero que esse vídeo te encontre muito bem, aqui é a Rede Volta com mais vídeo novo Nesse mês que tá saindo vídeo todos os dias aqui no canal e eu quero saber se você tá gostando dos vídeos Comenta aqui embaixo o que você tá achando desses conteúdos que eu tenho trazido pra cá durante esse mês Eu espero muito que vocês estejam gostando Se você tá chegando aqui no canal por esse vídeo, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda Como você já deve ter ficado sabendo, tá rolando vídeo todos os dias aqui no canal Então já se inscreve, ativa o sininho pra você receber os próximos vídeos E também aproveita e faz uma maratona dos vídeos que já foram publicados Porque teve muito conteúdo saindo já durante esse mês Pro vídeo de hoje eu vou responder perguntas que vocês me deixaram lá na caixinha de perguntas do Instagram Então se você quiser participar dos próximos vídeos, me segue no Instagram, o link fica aqui embaixo Também te convido pra me seguir nas demais redes sociais Tô ativa lá no TikTok, tô ativa também na Twitch, tô ativa aonde mais? No Instagram Twitter não tô usando tanto assim, mas também tem uma conta lá que de vez em quando eu posto Os links ficam todos aqui embaixo E lembrando também que a gente tem um canal de notícias lá no Telegram Onde eu estou constantemente atualizando vocês dos vídeos novos De quando tem live na roxinha, de quando tem alguma coisa bacana em promoção na Amazon Então se você tiver interesse, o link vai ficar aqui embaixo também Vou começar então respondendo a pergunta da Hannah Moniz Que perguntou De quanto em quanto tempo você desapega de livros Geralmente eu tenho uma média de duas vezes ao ano Dependendo do estado da estante, se chegar muito livro novo Ou então se eu ver que tem muito livro que tá ali empacado que eu não tenho interesse em manter Isso pode acontecer aí numa média de três vezes ao ano Mas frequentemente eu tiro um ou outro livro pra fazer sorteio Faço doações Então geralmente é uma média de duas a três vezes no ano Que eu faço essa limpa de desapegar de alguns livros Pra dar espaço pra livros novos E também pra deixar na estante só os livros que eu realmente quero Eu fiz uma limpa dessa recentemente Acho que no começo de agosto, final de julho Tirei alguns livros E daí já consegui organizar os que chegaram na estante Mas é aquilo né Com o passar do tempo, vai acumulando, vai acumulando A estante vai ficando sem espaço E daí chega uma nova hora de fazer uma nova limpeza Mas geralmente é nessa média aí A Larissa Santos RN perguntou O livro mais chato que leu até o presente momento Ela deve tá falando aí né De todos os livros que eu já li na minha vida E eu tive dificuldade de lembrar qual foi o livro mais chato Mas eu vou citar o Em Águas Profundas E essa experiência de leitura foi bem parecida com a de outros leitores Que eu já vi comentarem aí pela internet E não é que eu tenha achado o livro de um todo ruim A autora trabalhou umas coisas bastante interessantes no livro Principalmente na questão de mexer com a impressão do leitor Mexer com o que você acha certo Ou o que você acredita dentro da história Isso eu achei bem interessante Porém, contudo, entretanto Foi sim um livro parado Um livro mais chato Então eu acho que desse ano inteiro De todos os livros que eu li, talvez esse esteja ali no top 3 Dos mais chatos A Karen Cavalcante me perguntou qual foi o livro que eu li esse ano E que eu menos gostei Tem certa relação aí com a pergunta anterior Mas eu vou responder um livro Que assim... Vou explicar, tá? A minha resposta Que é o Leila, da Colin Hoover Tem resenha aqui no canal E diferente de Em Águas Profundas O Leila eu devorei Eu li muito rápido A Colin Hoover tem esse poder de escrever muito bem Te prender na história Isso é inegável Eu fiquei presa na história E eu li super rápido Eu li em um, dois dias Mas ela desenvolveu a história de uma forma que eu não gostei Eu não gostei da manipulação que ela faz no leitor Mais uma vez Porque ela induz a gente a acreditar E a ter certo posicionamento com relação ao acontecimento da história Que não são bacanas, sabe? Tem coisas muito complicadas e problemáticas Que acontecem dentro dessa história E no fim de tudo Ela induz o leitor a acreditar que tá tudo bem Tudo aquilo de errado que a gente leu no livro Então assim, não curti Achei isso bem mal trabalhado Não funcionou pra mim Achei problemático Então esse foi um dos livros que eu menos gostei de ter lido esse ano E eu precisei olhar aqui no meu caderninho de leituras Pra concluir que sim Tudo que eu li até o momento Esse foi um dos que eu menos gostei Histórias literárias me mandou duas perguntinhas A primeira é se eu já pensei em pintar o cabelo E já pensei quando eu era mais nova Eu tinha assim uns fone quito que me dava de querer pintar o cabelo Porque eu via, por exemplo, minha irmã mais velha pintando E assim, a maioria das coisas que ela fazia eu queria fazer também Inclusive foi porque ela começou a ler que eu comecei a ler também Mas quando ela pintou o cabelo dela Eu fiquei com vontade de pintar também Só que é aquela coisa, né? Você é criança, sua mãe não deixa Eu tenho que ter aquelas coisas E daí, quando eu era mais novinha Eu era muito fã de rebelde E na minha cabeça eu era Roberta E eu queria ter o cabelo vermelho Então minha mãe não deixava eu pintar o cabelo de jeito nenhum Não vai pintar, não vai pintar E tudo bem, não pude pintar Mas o que eu fiz? Vocês lembram? Não sei se vocês eram da época Da tintura, de crepom Quem fez isso na vida? Eu fiz algumas vezes, inclusive Pra deixar o meu cabelo vermelho Porque eu queria ser igual a Roberta Então eu pegava o papel crepom Eu nem lembro como é que era Eu não lembro se era na água quente O negócio é assim Que você tira a tinta do crepom Enfia o cabelo lá Tu fica com aquilo no cabelo por um tempo Depois teu cabelo fica pintado com a cor do crepom Você devia fazer um mal terrível pro cabelo Mas, enfim Hoje em dia eu não tenho mais vontade E a segunda é Um desejo e um medo Um desejo Tchau pandemia Um beijo Um medo é Sei lá Não ter tempo de vida Pra fazer tudo que eu quero fazer na minha vida Sabe? Acho que esse é um dos grandes medos A Josi Lulu mandou uma pergunta muito interessante Ela perguntou Se você pudesse fazer as outras pessoas acreditarem em algo que você acredita O que seria? Assim, eu colocaria duas coisas Mas assim, são coisas tão básicas Que todo mundo deveria acreditar Que eu fiquei Meu Deus, né? Enfim, não acredito que eu tenho que falar sobre isso A primeira é Mudanças climáticas existem Elas acontecem Elas são intensificadas por nossa causa A gente precisa tomar consciência disso E a gente precisa mudar Porque, assim As coisas que estão acontecendo no mundo É tudo consequência da nossa vida Sabe? Da nossa ação humana No planeta Terra E se a gente não tomar consciência Cobrar de governantes Escolher governantes Conscientemente Pensando na questão ambiental A gente está lascado Eu não falo nem a gente aqui Porque a gente já está começando a sentir os efeitos disso Mas você aí que quer ter filho Que quer ter neto Pensa nisso Que daqui a uns anos Eles vão estar colhendo os frutos Que a gente está plantando agora A segunda coisa é Os animais são seres Que estão aqui Para viver com a gente E não para a gente Então deixa os animais em paz Pare de explorar os animais E é isso Paz na Terra A Crislane Ela tem um arroba cumprido Assim, é Crislane S.S.B Me perguntou Começou na internet Por Youtube Ou outra plataforma? Após quanto tempo Começou a ter lucro? Lucro Ou você começar a receber Pelo trabalho na internet? Eu acho que é a segunda opção Mas eu comecei na internet Com o blog Depois eu fui Para as outras plataformas E eu também já expliquei Sobre isso Num outro vídeo Em que eu só respondi Perguntas relacionadas A trabalhar com a internet Vou deixar o link aqui embaixo Quem tiver curiosidade Eu expliquei também Quanto tempo demorou Para ter retorno financeiro Trabalhando com isso O que eu precisei fazer Para ter esse retorno E o que eu preciso fazer Até hoje, não é mesmo? Se você tiver curiosidade O link vai estar aqui embaixo Confere lá as respostas A Oxente Samara Oxente Underline Samara Amei Perguntou Qual a maior dificuldade Hoje Em trabalhar com redes sociais? Eu acho que uma das grandes Dificuldades É saber separar O seu tempo de trabalho Do seu tempo de descanso Do seu tempo de folga Porque enfim A gente trabalha Produzindo para a internet Mas a gente também Consome coisa da internet E tem um momento Que isso não fica muito claro Na cabeça da gente E também tem toda aquela questão De ter um tempo de qualidade Fora das redes E é uma coisa Que eu tenho tentado Frequentemente Trabalhar Na minha rotina Então acho que Essa é uma das dificuldades Ter essa divisão E em termos práticos Do trabalho Eu acho que uma das dificuldades É entender Como que as redes Funcionam Diariamente Porque elas estão sempre Em transformação Os algoritmos Estão sempre mudando Entender Por que o Instagram Não entrega direito Entender Por que o YouTube Não entrega direito O que está acontecendo Que está fazendo visualizações Caírem Entender O que eu estou fazendo De errado Que o conteúdo Não está chegando Nas pessoas Se sou eu Que estou fazendo Um conteúdo Que não está atraindo Tudo isso Sabe Então são questões Que a gente tem que Aprender a lidar Ao longo do Tempo de trabalho Agora Estou deixando para o final Perguntas Que assim Dez em cada dez vezes Que eu abro caixinha No Instagram Para perguntas Eu recebo perguntas Relacionadas à minha vida profissional Com relação ao meu curso A minha formação Minha graduação Que eu me formei Tem um mês Em arquitetura e urbanismo E a Lety Underline Eratura Ela me perguntou Como vai a vida De estágio Barra booktube Barra tweet Barra dona de casa Pois é Então vocês estão vendo Que são vários pratinhos Que eu estou tendo que equilibrar Para manter as coisas funcionando Eu continuo estagiando Pelo período da manhã Embora agora Eu não seja mais estagiária Eu sou uma pessoa formada Então a partir de agora As coisas vão tomar Um outro rumo Que mais para a gente A gente vai conversar Aqui no vídeo E com relação a tweet Booktube Sigo fazendo as lives Quando dá Geralmente no período da tarde Lá na tweet Não estou me forçando A fazer lives Sempre Eu faço quando eu consigo mesmo Ontem eu não fiz Hoje eu também não estou fazendo Então assim Eu faço as lives Quando eu consigo E eu tento não fazer disso Algo obrigatório Na minha vida Porque assim Embora seja uma parte do trabalho Também tem que rolar A questão do fazer por prazer Sabe Se está um dia Que eu não estou me sentindo bem Não faço Questão de dona de casa Gente Minha casa não é muito grande Eu moro num apartamento Então assim Tem um dia Que é feita a faxina grossa Durante a semana A gente vai mantendo Mas é isso São coisas da vida Trabalho Casa Enfim São tudo coisas da vida Que tomam tempo Precisam Exigem dedicação Exigem Que você esteja ali O tempo todo Pensando naquilo É desgastante Nem sempre a gente dá conta Tem dia que a gente fala Dane-se Eu não vou fazer nada Eu vou ficar quieta na minha Eu me dou uns dias desses Geralmente no final de semana Eu sumo das redes sociais Vocês não me veem nem no Instagram Postando story Porque eu sumi mesmo Isso também tem relação Com a coisa de manter o equilíbrio De rede social Com trabalho E vida pessoal Enfim São vários pratinhos Várias coisas Que a gente precisa manter ali Funcionando Que eu no caso Preciso manter funcionando Nem sempre mantenho funcionando Alguma coisa às vezes Está em falta Porque eu estou dando conta de outra Mas assim é a vida Não estou surtando Então está tudo na paz Por enquanto pelo menos A Flower Boises Eu acho que é assim Está perguntando Qual o próximo livro de fantasia Que eu pretendo ler E assim gente Tenho várias 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 histórias de fantasia Que eu gostaria muito de ler Infelizmente Todas são séries Eu não sei qual é o problema Das fantasias Tem que ser tudo em série Assim Eu fujo de série Mas algumas eu quero ler E eu preciso terminar Vou botar aqui Na ponta dos dedos Eu preciso terminar A trilogia Grisha Eu estou já com os dois Últimos livros No Kindle Para poder ler Também preciso finalizar A trilogia da Rebelde do Deserto Eu tenho o primeiro Que eu já li na estante O terceiro eu comprei Numa promoção Está no Kindle O segundo Que eu nunca acho Em promoção Para comprar no Kindle E ainda não comprei E daí O que eu pretendo começar É Trono de Vidro Páscoa Aquele monte de livro E uma outra série Que eu também quero começar É a série Eu não sei o nome Mas é aquela da Sabatari Aquela que começa Com Uma Chama Entre as Cinzas É outro livro Que eu também quero começar Então provavelmente Minha próxima leitura Ou vai ser Uma Chama Entre as Cinzas Ou vai ser O segundo Da trilogia Grisha Tá? Então Dois livros aí De fantasia Que são Estão no horizonte Aí para eu ler Em breve Por fim Eu vou responder A pergunta Mais feita De sempre Desde que eu me formei Que é Agora que você está formada Você vai trabalhar com arquitetura Ou você vai focar Na produção de conteúdo E isso tem relação Com várias perguntas Que eu recebi aqui Por exemplo Da Mariana CMRA Ela perguntou Você se enxerga Sendo arquiteta ainda Ou o que faz mais sentido Para você É trabalhar com livros Então tem a ver Se eu vou ser arquiteta Ou se eu vou continuar Trabalhando com a literatura Outra pessoa Que perguntou aqui Foi a Pets e Livros Que ela perguntou Como está sendo Sua rotina após formanda Continua esse estágio De arquitetura Falei mais cedo Que eu continuo fazendo estágio E que agora As coisas vão mudar Tem que mudar De alguma forma Para um lado Ou para o outro E tem a ver Com a pergunta Da Mariana Que me perguntou Se eu me enxergo Sendo arquiteta E tudo mais E assim Eu já respondi isso Várias vezes em live Lá na Twitch Que agora Eu estou no momento Em que eu preciso decidir O que vai acontecer Se eu vou focar Na arquitetura Ou se eu vou Seguir Trabalhando com conteúdo Para a internet Como eu tenho trabalhado Assim Uma coisa exige Que eu abra a mão da outra Porque eu não consigo Fazer as duas coisas Bem feitas Me dedicando O melhor que eu posso Para as duas coisas Mantendo essas duas coisas Ao mesmo tempo Sendo que na internet Gente Eu trabalho No Youtube No Instagram Na Twitch No TikTok Então assim Eu estou Em quatro tipos de plataforma Produzindo conteúdo Já que o meu assunto É livros Eu preciso ler Para trazer conteúdo Para trazer novas leituras Novas recomendações Para vocês E sou eu por trás de tudo Sou eu que penso Nos conteúdos Sou eu que desenvolvo Sou eu que edito Sou eu que publico E sou eu que compartilho E divulgo Também sou eu que lido Com a questão dos e-mails E também Enfim Tudo sou eu Sabe? Não tenho mais ninguém Trabalhando comigo Sou eu com tudo Então se eu for manter Um trabalho de arquitetura E o meu trabalho Aqui nas redes Eu não consigo manter Os dois Então por isso Que eu estou falando Que eu preciso decidir Agora o que vai acontecer Se eu vou seguir Trabalhando no escritório Ou se eu vou Seguir trabalhando em casa E no presente momento A coisa ainda não está 100% decidida Não bati o martelo com nada Não decidi nada Com o meu chefe No escritório Onde eu trabalho Mas No presente momento Neste dia Que converso com vocês A maior probabilidade É que eu siga Trabalhando em casa Porque o canal O Palavras Radioativas É algo que eu não quero abrir mão É algo em que eu venho Trabalhando há muitos anos Me dedicando Ai, me estressando Fazendo tudo sozinha Então é algo que eu Simplesmente não consigo Abrir mão Tá? Então se eu tiver que escolher E dar prioridade Para alguma coisa Vai ser por Palavras Radioativas E então assim Não foi nada decidido ainda Não tenho nada certo Para comentar, né? Para falar O que vai acontecer Mas por enquanto É isso Precisamos aguardar então As cenas dos próximos capítulos E esse era o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Comentem aí Se eu respondi a pergunta De algum de vocês Eu vou adorar saber Vou ficando por aqui E agradeço aos membros do canal Mais uma vez Por todo o apoio de sempre Galera, muito obrigada A gente se vê no próximo vídeo Amanhã aqui no canal Beijo grande E até lá Tchau